Estou aqui Em contrissão Me entrego Faz em mim Tua morada Eis-me aqui Abro as janelas Do meu coração E um pedido tenho Vem me refazer Do Teu Santo Espírito Vem me preencher E um clamor eu erro Vem me refazer Do Teu Santo Espírito Vem me preencher Toma o Teu lugar Nada que é meu Nada que é meu Entra pra ficar Faz em mim morada Toma o Teu lugar Nada que é meu Vem com Tua glória Reina para sempre Toma o Teu Toma o Teu Toma o Teu O Teu amor Rompeu as grades Da dor A Tua graça Me trouxe vida Incomparável Incomparável É o Teu É o Teu favor E um pedido Incomparável Vem me preencher Toma o Teu lugar Toma o Teu lugar Nada que é meu Entra pra ficar Faz em mim morada Toma o Teu lugar Nada que é meu Vem com Tua glória Reina para sempre Reina para sempre Toma o Teu lugar Nada que é meu Vem com Tua glória Reina para sempre Toma o Teu lugar Nada que é meu Vem com Tua glória Reina para sempre Obrigado.